Olá aí, sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos à nossa maravilhosa série de O Grande Hike Alemão. Galera, o Japão por algum motivo declarou guerra na gente, né? Eu ia encerrar a série no episódio anterior, mas agora eu quero ver como que ele vai se virar, porque agora ele vai ter que aguentar, né? Eu tenho o Manpower pra jogar na cara dele e eu tenho equipamento pra jogar na cara dele e a gente vai jogar essas coisas na cara dele agora. Deixa eu despausar, eu sinceramente acho que, meu Deus, o jogo tá travando infinito, vocês não têm nem noção. Nossa Senhora, olha aí, uau, uau, isso sim é travar, galera, o resto é fichinha, o resto é fichinha. Viu que esse cara aqui pegou? Especialista em infantaria, eu gosto, pega aí, especialista em infantaria, é nóis, perfeito. Dá pra pegar outras coisas? Dá pra pegar outras coisas. Dá pra pegar isso aqui? Pega aí, perfeito, pegou, tranquilo, fechou. Bom, você pode virar aqui, tá falando... Tá, muda os nomes aí, governo provisório da União Soviética, já a colaboração governamental com a União Soviética, vamos criar então, o que que vai acontecer? Vai virar a União Soviética aquele lugar? Pelo menos travar o jogo, travou, galera, agora vai virar a União Soviética, eu não sei. Ok, galera, depois de ter criado o governo de colaboração ali, que não deu em nada, a gente vai pegar a infantaria... Uh, essas coisas aqui eram melhores, hein? Manobra de exército? Eu não acredito que eu não peguei a manobra de exército, enfim, já foi. Ah, não aconteceu nada, né? Alemão, Rússia. Não! É meu puppet mesmo? Yes! Yes! Olha essa bandeira, galera. Nossa, aí sim, é isso, Alemão, Rússia, vamos pra cima dos caras. Deixa eu só organizar uma coisa aqui, porque deve ter zoado minhas fábricas. De fato, deu uma zoada, tá vendo, galera? Deu uma zoada nas fábricas, né? Deixa eu parar de produzir isso aqui, vai. Parar de produzir isso aqui, já dá uma melhorada. E eu vou tirar aqui mais alguns aqui. Pronto, né? Tranquilo? Tranquilo, né? Não, tirar mais um pouquinho ainda. Pronto, agora sim. Agora tá beleza. Agora tá tranquilo, né? E agora a gente vai fazer equipamento. Let's go! Minhas linhas, oh no, minhas linhas ofensivas todas sumiram. Deixa eu refazer aqui, galera. Já volto com vocês rapidinho. Ok, galera. Linhas refeitas, tá? O Japão chamou quem? Quem? Quem que você chamou pra guerra? Parece que eu perdi. Ó, chamou alguém pra guerra aí. Mas o fato é, galera, eu realmente não vejo o Japão ganhando nem dos meus puppets aqui, pra ser muito sincero, tá? E orou comigo ali no meio. Pactão de como interno, ok? Feito com sucesso, legal, muito bonito. Pra esses caras fazer isso aí. Eu tô usando o reparo na edificação aqui, eu vou começar a usar supressão de sujo, tá, galera? Porque eu sinceramente acho que vai começar a dar problema daqui a pouco. Outra coisa que eu deveria estar fazendo, seria justamente ampliando aqui, né, nossas linhas de entrega de... O que que é isso? Pacto de não agressão? Não, Estados Unidos quer passar com as tropas do meu território. Passa aí, Estados Unidos, é nóis. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Eu acho que eu quero um pouquinho mais de equipamento de suporte que a gente vai precisar. Eu não sei por que eu ganhei tantas fábricas assim, pra ser muito sincero. Tanque leve, sinceramente, não me interessa. Aqui tá tranquilo. Caça, bombardeira. Realmente o resto tá tranquilo, né? O equipamento de infantaria tá sossegado. Cara, o que que eu tô precisando? Um monte de suporte, basicamente, né? O que que eu tô indo, então? Talvez anti-tanques? Não sei. Deixa a galera se movimentar aí, deixa eles irem pro lugar que eles têm que ir. E vamos ver o que que vai dar, galera. Isso aqui vai demorar, tipo, muito, tá? Mas muito, meu. O mais legal é passar por um pouco, um pouco de atrito nessa região aqui. Um pouco de atrito, tá bom. Ah, isso aqui terminou a minha justificativa. Deixa eu declarar aqui de uma vez por todas. Eu acho que ele vai entrar do lado do Japão. Como eu imaginei, entrou do lado do Japão. É a vida. Deixa eu pegar isso aqui, eu acho. Pronto, thank you. Edificação lá parou. Não tem mais nada pra edificar. Vou dar uma segurada, porque daqui a pouco nós realmente temos que reativar essas linhas aqui de suprimento, galera, tá? Vamos ter que reativar isso aqui. Dias restantes dois, um dia restante. E daí a gente vai começar a melhorar essas coisas, né? Por enquanto, é o que é. Galera, eu só estou vendo isso aqui, ó. Olha a quantidade de exército, de divisão se movendo pro oriente aqui. Basicamente, é só isso que o Japão vai ter que enfrentar. Queda de Vladislostok? Oh, no. Tem essa linha aqui que infelizmente ele está dando trabalho. E outra coisa que nós devemos fazer urgentemente, galera, é começar a reformar aqui as linhas de entrega, né? Vamos tentar achar aqui. Vamos tentar achar aqui rapidinho, galera, um segundo. Ok, galera, mandei duas docas serem feitas aqui, tá vendo? Ampliar essa aqui, ampliar essa aqui. Isso aqui vai dar um pouquinho de supply. Pra mim é o suficiente. Então deixa isso aí acontecer. Tem uma força naval chegando aqui. Eu também mandei a minha força naval vir pra cá. E ela já chegou, né? Legal. O que eu vou fazer, galera? Eu vou mandar esse cara agora. Basicamente, ele vai patrulhar. Pior que eu vou precisar desses navios daqui a pouco, né? Deixa eles quietos aí. Não vamos suicidar eles ainda, não. Deixa eles sem missão por enquanto. Nossa força ainda não chegou aqui na frente, né? Já tá bem atrás. Estamos passando por toda uma zona de atrito aqui, ó. Os italianos estão vindo comigo. A galera tá vindo comigo. O Afeganistão só tá vendo a galera passando aqui e falando... Meu Deus, onde eu fui me enfiar? Pelo amor de Deus, Hitler. Deixa eu entrar no eixo. Enquanto isso, o Japão tá dominando essa região achando que tá abafando, né? Deixa os caras. E aí, galera? Estamos começando a coalizão aqui contra o Japão, tá vendo? E o mais legal é que a China deve ter uma contribuição enorme contra o Japão. Tem esse pequeno detalhe. Tem esse pequeno detalhe. Provavelmente, quem tá contribuindo mais com a guerra aqui é a China nesse momento. Então, ainda tem isso, né? Vamos sofrer com atrito? Vamos. Vamos sofrer de tudo quanto é jeito, galera? Vamos sofrer de tudo quanto é jeito. Mas agora, o Japão vai ter que conversar com a gente, né? Vai ter que ver que não é bem assim. Minha interface bugou? Não, não bugou, não. Deixa eu fazer uma coisa aqui rapidinho. Desativar isso aqui tudo. Quero aqui... Na verdade, isso aqui que eu quero. Quero, what? Não vai ficar em guerra, ok? Ok, galera. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar meus equipamentos de nível 3, né? Vou subir ele pra cá. Vou colocar o máximo aqui. E vou começando a tirar, ou de pouco em pouco, as fábricas aqui pra fazer o equipamento melhorado. Por quê? Porque a gente vai perder eficiência, né? E eu preciso desse equipamento que eu tô produzindo diariamente. Afinal de contas, eu não tenho equipamento de infantaria infinito aqui, já que vários deles eu entreguei pra Sheeran. Deixei ela fazer o bom uso aí. Galera, tá se movimentando devagarzinho, indo pra direção dele. Isso aqui... Por que que... Por que que esses caras não estão avançando? Eu ainda não entendi. Por que que vocês não estão avançando? Esse cara não tá na guerra? Ó, ele tá na guerra. What the fuck? Vocês não estão avançando. O jogo crashou, galera. Não é possível. Bugou. Por que raio de motivos esse cara não tá avançando? Não faz nem sentido. Você não tá na guerra? Ah, você não tá na guerra. Very interesting. Então como é que esses caras aqui tão brigando aqui? Não faz muito sentido. Isso realmente não faz muito sentido. Quantas guerras em paralelo tem aqui? Ó, o Figueiredo está na guerra contra o Japão. Galera, não faz sentido. Eu me imperturo, hein? Era o único que faltava. Cara, os Estados Unidos estão na guerra contra o Japão. Ai, ai. Em todos esses anos dessa indústria vital, galera, essa é a primeira vez que isso me acontece. Japonês, alemão ou japonês, China. Bugou! Bugou! What the fuck? Galera, bugou completamente o jogo. Não faz sentido. Eu declarei guerra nesse cara aqui. Como que eu não posso invadir aqui? Tá bom, né? Ok. Já que é assim, vamos lá capturar o Japão que vai dar certo. Nossos carinhas estão chegando aqui. Tá vendo? O Exército Vermelho tá ali e tal. A gente já tá passando o carro, né? Tanquezinhos ali já estão deixando o Japão sem graça. Vamos continuar com isso aqui. E aqui em cima a gente também já tá ganhando de novo, tá vendo? A gente já tá ganhando território aqui de novo, né? Nosso exército já tá ali, já tá avançando devagarzinho. Vamos ver se não bugou. Não bugou dessa vez. Então, tranquilo. Quero um pra cá e outro pra cá, por favor. Perfeito, ok. Começa a invadir aí. Eles pegaram essa zoeira aqui. Estão tentando capturar isso aqui, né? Tomara que meu exército chegue ali a tempo. Não vai chegar, né? Tá muito atrás. Não vou, né? É isso aí. Deixar as coisas acontecerem aqui, galera. O lag tá muito grande. Deixa eu voltar daqui a pouco. Galera, o Japão nem tem exército suficiente pra tampar todos os buracos aqui, tá vendo? Nem isso ele tem. Isso aqui vai ser muito easy. Vai ser a guerra mais easy da minha vida aqui. Super tranquilo. É que se tomar aquilo aí, retomar aquilo ali, né? Ele subiu um monte de exército pra cá. Só que eu não acredito que ele tenha exército suficiente também pra tampar essas linhas aqui. Por enquanto, super sossegado. Já tem alguns exércitos italianos chegando nesse lado aqui. Maravilhoso. A gente tá edificando aqui, né? Nós não gostaríamos de perder posições aqui. Meu exército azul, azul claro. Esse aqui, ele tá começando, né? Tá? O primeiro da lista é aquele ali, né? Ele tá vindo justamente pra cá pra tomar aquilo ali. Então, isso aqui vai ser um tanto quanto tranquilo, galera. Um tanto quanto tranquilo. Cada vez mais o Japão sendo empurrado nesse canto aqui, tá vendo, galera? E cada vez mais meu exército chegando aqui na parte de cima pra bloquear o avanço dele, né? Infelizmente, ele vai tomar meu centro aqui. Isso aqui é bem ruim. Realmente, eu não gostaria que isso aqui acontecesse. Ah, ziriz, ziriz, né? Vamos chegar aqui rapidinho. Começar a avançar nessa direção aqui também. Agente japonês capturado. Legal, hein, Japão? Muito legal da sua parte. Inclusive, deixa eu começar a decifrar você aqui. E vamos lançar mão de alguns operadores aqui para subir Spy Network no senhor, tá? Vamos fazer isso aqui rapidinho pra ser eficiente aqui também. Deixa eu ver se tem como colocar mais um. Realmente, não sei se tem. E talvez. Pronto, ok. Perfeito. Vários caras aqui subindo Spy Network neles rapidinho, né? Eu tinha esquecido da minha agência de inteligência aqui em cima deles, galera. Ok, galera. Nós, basicamente, né? Já sumiu com o Japão da linha. Eu vou tirar esse exército daqui agora. Ah, e eu vou colocar... Eu vou montar uma linha exatamente nessa borda aqui. E eu quero que esses caras ataquem justamente nessa direção aqui, né? Ops. Só vai de modo agressivo mesmo. Let's go. Eles estão querendo me entregar com o equipamento, mas, sinceramente, nossa produção tá decente, né, galera? Nossa produção tá decente. Então deixa eu tirar esses caras daqui. Tô subindo com todos os meus exércitos lá pra cima agora pra gente ganhar aquele território. Isso aqui provavelmente a China dá conta, né? Não é possível. Não é possível que ela não dê conta, né? Tranquilo. Então, deixa aí. Daqui a pouco esses caras não vão aguentar mais. E eu queria mostrar um fato curioso aqui. Meus tanks, eles decidiram... Eu mandei eles fazerem... Se assentarem aqui, né? E eles decidiram que o melhor caminho pra ir por ali é por aqui, ó. Olha só. Que curioso, né? O caminho que os caras escolheram. Faz sentido, certo, galera? Ali é o melhor caminho. E, galera, conseguimos empurrar bem o Japão, tá vendo? Em particular, nós já tiramos ele da China. Nós já pegamos todo esse território aqui, né? E agora eu vou descer pro resto da Coreia aqui. Pegar essas outras zonas aqui porque eu preciso de pontos de apoio pras minhas invasões navais, tá, galera? Isso é o principal motivo de eu estar ali em cima, né? Eu poderia estar usando os postos da China? Cara, pra ser muito sincero, eu poderia. Mas eu acho que eu prefiro tentar usar alguns postos ou dessa parte aqui de baixo ou mesmo aqueles que eu já tinha marcado aqui, né? Pra utilizar alguns pontos de invasão ali. Vamos ver. Alguns portos, tá, galera? Tô falando errado. Postos. What the fuck? É isso aí. Vamos ver aqui. Vamos empurrando aqui devagarzinho. Vamos reconquistando aqui o que a gente tem que reconquistar. Eu já volto com vocês. Galera, o Japão acabou de mandar a White Peace na China, tá? Isso é bom, cara? Não é bom porque eles pegaram grande parte do meu território aqui, ó. Não! Não é assim que funciona, tá? Daqui a pouco a gente vai conversar com eles direitinho. Mas o grande objetivo agora é, de fato, invadir o Japão, tá bom? Vamos lá. Ok, galera. Já fiz algumas ordens aqui, tá vendo? Espero que essas ordens aqui fiquem prontas logo. Deixa eu pegar meus navios aqui. Seria interessante, talvez, trazer meus navios justamente pra cá, né? Vamos tentar trazer nossos submarinos pra lá. A gente tem quase 300 submarinos aqui. Eu acho que vai ser o suficiente pra fazer nós conseguirmos fazer essa invasão aqui naval no Japão, né? Vamos ver o que vai rolar ali. Vamos pra lá. Por enquanto tá tranquilo. O Feganistão aqui foi conquistado com sucesso também. É tanto exército que os caras estão parados sem saber o que fazer. Enquanto tá de boa. Estamos reconquistando isso aqui rapidinho. Não é ruim que tem isso aqui, o Japão prov... Deixa eu ver quantas unidades o Japão tem. Será que eu tenho acesso a isso? Japão, você tá com quantas unidades, meu querido? Cara, você ainda tem 81 divisões, de alguma forma? Bastante, né? Talvez invadir esses caras não seja uma situação tão fácil assim. Vamos ver, galera. Ok, galera. Tô preparando uma certa infraestrutura aqui no Canadá. Porque vai que os Estados Unidos resolve me encher o saco, né? Então, por enquanto, o quilômetro tá tranquilo. Vamos finalizar isso aqui, essa guerra contra o Japão. Beleza, galera. Vamos ver se a gente vai conseguir, de fato, executar ela agora, né? Deixa eu pegar aqui meus navios. Vocês, por favor, deem suporte pra invasão naval nessa região. Vamos ver se a invasão vai acontecer, galera. Vamos ver se a galera vai partir, né? Em teoria, era pra ele dar suporte. E aí? Não? Sim? Quase? Let's go? Cadê? Vocês? Hello there? Só vai? Invade? Não? Ainda não. Cifra do Japão totalmente decifrada. Isso é bom. Tá bom. A invasão tá acontecendo, galera. Vamos ver se a gente vai conseguir aterrissar lá no Japão, né? Tem um exército indo pra cá, outro exército subindo ali. Vai ser complicado. Essa invasão naval aqui não é uma invasão naval simples, tá? Vou deixar isso claro. Não é uma invasão naval simples. Talvez eu não tenha invadido a melhor das regiões, né? Aqui quase não tem porto. Inclusive o porto que tem aqui tá sendo defendido, né? Importante notar isso. Perfeito. Já capturamos isso aqui. Deixa eu ver se tem algum porto aqui perto. Porto mais pró... É, não tem mesmo. Então vamos vir pra cá e vamos tentar derrubar esse porto aqui. Agente inimigo capturado. Você vem pra cá. Precisamos urgentemente capturar esse porto. Você pode vir pra cá e pra cá, tranquilo. Você tenta capturar essa cidade aqui. Deixa eu ver o restante aqui. Come on, guys. Vai aterrissar? Aterrissou, tranquilo. Vocês, por favor, venham pra cá. Você, por favor, venha pra cá. Esse cara aqui tá andando por esse lado, não sei exatamente porquê. Venha pra cá. Por preferência, venha até aqui embaixo. Deixa eu deletar todas essas linhas aqui, galera. Eu não quero que nenhuma dessas linhas aqui fique aqui nessa região. Eu quero pegar esses caras aqui. Fazer uma linha ofensiva nessa direção. E vamos fazer um ataque mais ou menos nessa direção aqui. Ok? Agente mexicano capturado agora. Ok? Tranquilo. Vamos mandar eles virem pra cá assim que for possível. Assim que a gente pegar um porto aqui. Eles vão nos deixar aí. O grande problema é que essas divisões japonesas não são divisões fracas, tá, galera? Importante dizer isso. Não são divisões fracas. Eu vim pra cá, tem algum porto aqui? Ah, não tem nenhum porto aqui? Tá zoando. Sério que não tem? Bom, aí não tem. É a vida. Os caras destruíram os portos antes de qualquer coisa aqui, né? O que você tá fazendo? Vem pra cá. Venha nessa direção. Você já tá vindo. Você tá vindo por aqui. Esse cara tá descendo nessa linha. Bem... Você pode vir pra cá, mas depois vem pra cá. Isso aqui faz mais sentido. Um pouco mais de sentido. Então, se a gente tá capturando os lugares japoneses aqui, né? Faça isso, 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 isso. E daí vem pra cá. Se esse cara aqui cair, né? Eu realmente acredito que a gente vai capturar o Japão com uma certa facilidade. Vamos ver aqui. Tranquilo, né? Tranquilo. Acho que vai cair, galera. Realmente acho que caiu. Perfeito. Agora esses caras vão vir pra cá, né? Vão vir por aqui, certo? Pelo menos deveriam. É. Partiu. Partiu por aqui. Tranquilo. Ok. Tem algum exército rápido aqui que tá no jeito. Esse exército aqui eu acho que não tá por ali. Tem esse exército aqui, né? Um pouquinho de tanques e tal, mas eles não estão se posicionados. Não, eu não vou trazer mais regimentos pra cá, não. Acho que não vale a pena. Deixa eu deletar algumas linhas inúteis aqui. Essa linha, tchau. Essas linhas aqui, tchau também. Em particular, essa linha aqui, tchau. Aqui em cima eu não tenho nada, né? Vou pegar esses dois caras aqui. Eu vou fazer essa linha aqui. Perfeito. Tranquilo. Deixa, inclusive, eu bolar um ataque nessa direção por aqui. Perfeito. Let's go, galera. Let's go. Não acho que esses caras vão conseguir se segurar, né? Realmente não acho. Realmente eles estão ali na capital deles. Podem ir pra cá. De alguma forma, o meu ataque ali sumiu, né? Faz outro ataque, não tem problema, né? Faz outra linha de ataque aqui, ó. Perfeito. De alguma forma, todo o exército que tava vindo, ele deu uma desaparecida ali. Cara, é pra vocês virem pra cá, por favor. Pronto. Ok. Thank you. Agora sim. Agora sim. Perfeito. De fato, vai ser fácil capturar o Japão aqui, né? Eu pensei que ele ia tá protegendo muito bem a base dele aqui, mas a verdade é que não está. A verdade é que não está, galera. A verdade é que tá super tranquilaço aqui, olha só. Super tranquilaço, tá vendo? Pode vir pra cá, tem aqui. Caralho, na real? Bom, whatever. A gente poderia pegar o saco ali, mas eu vou por aqui por cima mesmo, só pra não estragar minha linha ofensiva aqui em cima. A galera tá chegando por ali. Espero que estejam. Cadê eles? Estão aqui ainda. Tranquilo. Pegaram, certo? Pegaram. E aí vocês? Vocês não estão aqui. Por favor, vem pra cá. Thank you. Japãozinho sendo dominado aqui, galera. Japãozinho sendo dominado, né? E aí? Ainda não. Ok. Alguém querendo me mandar algum equipamento. O que equipamento tá faltando? Tanque leve? Tá me mandando tanque leve? É sério isso? Que coisa? Manda aí, então. Um exército vermelho ali. Eu realmente não acho que eu preciso dele. Isso aqui não foi legal. Ó. Pra que ele fez isso, vamos aqui pra Hiroshima e boa. Vamos aqui pra Hiroshima e boa, galera. Esses caras chegarem. Finalmente estão chegando aqui em cima, né? Demorou um pouquinho, mas chegou. Os caras estão fazendo a deles ali, hein? Eu poderia mandar o exército vermelho pra cá. Vamos mandar, vai. Pra cá. Não. Esse exército vermelho aqui não. Pera aí. Esse exército vermelho aqui. Ele é outro lado. Vai demorar uma eternidade pra chegar aqui. Ok. Quero que vocês ataquem nessa direção. Será que vem? Vem, galera. Tá bom. Então vem. Galera, estamos pegando Hiroshima agora. Yes. Sem bombas nucleares pra Hiroshima, por favor. Estamos capturando esse lugar aqui, né? E em particular, eu vou ativar o modo agressivo pra esses caras aqui. Pra que eles comecem a capturar aqui rapidamente, certo? Seja bem-vindo, Web. Obrigado pelo fórum, meu querido. A gente capturou a capital deles, né? Provavelmente 20% ou menos, tranquilo. E por enquanto tá super sossegado, certo? Beleza, ok. Deixa eu pegar todos esses exércitos, menos você, na verdade. E eu quero colocá-los aqui nessa linha. E vocês, por favor, vão de modo agressivo aqui, certo? Legal. Então, isso aqui agora é uma questão de tempo pra esses caras capturarem, né? Eles não vão conseguir segurar aqui por muito tempo. Aparentemente, ali, Osaka tá livre, né? Vou pegar um cara desse e vir aqui direto pra Osaka. Não acho que eles vão conseguir fazer muita coisa ali, não. Esse cara tá fazendo um negócio não muito legal. Você tá vindo pra onde? Tá vindo pra cá, né? Exatamente. Bom, certo? Oh, não. Realmente tava vindo pra cá. Deixa eu tomar o lugar dele aqui, se possível. Uau! A divisão dele é mais forte que a minha. Que coisa. Eu vim pra cá. Daqui a pouco a gente captura isso aqui de volta. Vamos, Gai. Vamos chegar em um pra cá. Aqui, ó. Beleza, né, galera? A gente tá pegando tudo aqui. Tentando pegar a capital aqui. Apesar deles não conseguirem me perfurar, esse tanque tá com muito pouco supply, né? Então, esse aqui tá acarretando a gente perder essa batalha aqui. 3-2, por favor, venham pra cá. Que daí é sucesso. Venham pra cá. Depois pra cá. Aí sim a gente garante a capital. Tamo expulsando esses caras daqui, hein? Por favor. E seria interessante, por exemplo, bolar também um ataque nessa direção. Os caras, inclusive, pegaram Hiroshima aqui de volta, né? Very much. Em cima já pegamos tudo, certo? Certo, ok? Agora é questão de tempo aqui pra gente capturar. Capturar. Que nós precisamos aqui, claro. Let's go. Feito. Já chegamos encostando com os tanques, né? E aí, japonês. Tudo de boa, cara? E olha só, galera. Eles não conseguem nos perfurar, né? Não conseguem. Aqui ele tá com superioridade aérea, por incrível que pareça. Que coisa. Beleza? Já perderam ali. Deixa eu pegar uma divisão dessa. E tomar esses lugares aqui rapidinho. Pra não dar merda, né? Os caras resolveram que passear de navio é a melhor opção. Deixa eu vir pra cá pegar aquele lugar ali rapidinho. Galera fazendo zoeira aqui, tentando me emprestar coisa. Enquanto eu não quero. Pegar isso aqui rapidinho. Todo mundo focar aqui agora, né? Tranquilo. Ok? Todo mundo focou aqui. Como é que tá, Japão? Capitulado, praticamente, né? Praticamente capitulado, galera. Praticamente capitulado. Olha, uma coisa. Onde eu te ficar a guerra nos Estados Unidos? O tempo demoraria? 10 dias? Nossa, muito tempo. Pera aí. Pera aí que é muito tempo. É melhor não. Olha só. Essa super China, galera. Hã? Aí foi top, hein? Aí é uma China top. Deixa eu voltar pra cá pra dar uma segurada ali. Filho da mãe. Bloqueou meu supply aqui já. Ó, Daryl. Ok, ok. Vamos pegar a capital aqui de Hiroshima agora. Ela tá vindo pra cá justamente pra forçar o ataque aqui em duas linhas, né? Porque aqui só tá com 128 de dimensão por enquanto. Pronto, GG, né? GG, certo? Certo, GG, galera. Let's go! Só se entrega, Japão. Só se entrega que é melhor. Eu falei, os caras não aguentavam nem meu puppet. Aí ele resolveu declarar guerra em mim. Cara, vai entender o que ele tem na cabeça. Pra ser muito sincero. Vai entender o que esse cara tem na cabeça. Japão, é o seguinte. Vamos tomar todos os seus territórios. E daí, sei lá, vou tirar isso aqui fora. Não, isso aqui ainda custa 23. Isso aqui fora. Isso aqui custa 2, beleza. A gente fantocha. Daí a gente tira todos os tomados aqui. Tá vendo? Pares, perfeito. Além disso, mesmo esquema aqui no Afeganistão. Cara, eu vou... Eu vou... Não, eu quero... Eu quero realmente fantochar o Afeganistão. Fantochou, perfeito. E vamos fazer de fantocha a Micronese aqui também. Certo? Certo, né? Será que a Itália vai pegar alguma coisa? Eu acho difícil. Não pegou nada. Não pegou nada, tá? Não pegou nada. Vamos entregar aqui tudo pro Japão agora. Adoraria ter tomado tudo, mas não tem, né? E aí? Estão clicando um por um aqui, galera. Aí ficou faltando dois negocinhos ali, porque sim. Toma, toma. Perfeito. Ok, hein? Fechou? Fechou? Yes! Agora o Japão está do lado certo. Ele estava do lado errado no início da guerra. O Japão estava do lado errado no início da guerra. E até então, o que nós temos aqui, né? Temos isso aqui sendo eixo, né? Ainda tem um Contern aqui no meio. E ainda tem a Frente Unida Chinesa aqui no meio, né? Poderíamos pegar os caras? Cara, poderia. Poderia. Vamos pegar? Não. Eu realmente vou encerrar essa série por aqui, galera. Espero que tenham gostado. Até a próxima série de Hearts of Iron 4. Muito obrigado por terem assistido. Aquele abração. E fui. Tchau. 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 Tchau.